Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre os impactos causados pela paralisação de obras públicas em ateus sanitários. Mas por que esse tema em específico? De acordo com pesquisas realizadas pelo IBGE, em 2000, cerca de 64% dos municípios brasileiros depositavam seus resíduos em terrenos sem nenhum tipo de controle. E em 2020, poucas foram as mudanças, além de obras que ficaram inacabadas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que esses resíduos devem ser gerenciados seguindo a ordem de não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento. O aterro sanitário é uma das técnicas de disposição de resíduos no solo que minimiza os danos ao meio ambiente e à saúde pública. O princípio da engenharia do aterro sanitário é confinar os resíduos em menor área e volume e compactar com uma camada de terra, formando assim células de lixo. Em seguida, um sistema de drenagem é instalado para captar líquidos, evitando a contaminação do solo pelo chorume. Já para os gases gerados na decomposição, são introduzidos sistemas de captação de biogás, o que evita a liberação de gases que contribuem na paulição do ar e no aquecimento global. Como na maioria das obras inacabadas, um aterro sanitário não seria diferente. Problemas como falta de planejamento tornam algo benéfico para os setores socioambientais e econômicos em algo danoso. O tempo de paralisação influencia no tempo útil do aterro, agravando o descarte inadequado de resíduos, que, consequentemente, atinge a população, aumentando os riscos de contaminação por doenças, como leptospirose e dengue. Infelizmente, a classe de catadores é uma das mais prejudicadas, já que, além de contaminação, podem sofrer acidentes por materiais descartados incorretamente, assim como perderem os benefícios econômicos trazidos pelo aterro sanitário. Situação semelhante ocorreu no estado do Mato Grosso, no município de Rondonópolis, que, ao continuar a depositar resíduos em locais inadequados, acabou por contaminar o rio Ararreal, na região da Mata Grande. Mas como evitar que situações assim aconteçam? Um estudo mais aprofundado para a elaboração do projeto diminuiria consideravelmente o número de obras paralisadas. Um bom planejamento básico evitaria possíveis problemas que surgiriam no decorrer da obra e que causariam maiores transtornos no futuro. Outro passo importante seria também deixar definidos responsáveis por cada etapa da obra, para que, assim, facilite encontrar a causa da paralisação, já que obras públicas passam por várias etapas até chegarem à conclusão. Caso a obra já exista, mas não tenha sido terminada, deve-se haver um estudo para averiguar o problema que causou sua parada e também avaliar se vale a pena economicamente, socialmente e ambientalmente dar continuidade a ela. Tchau, pessoal!